Como aqui nós estamos para ouvir a palavra do Senhor e pedir a Ele que transforme a nossa vida, vamos então orar e pedir ao Senhor que abra a nossa mente. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração e o Senhor transforme a nossa vida, para que tudo que a gente aprende da sua palavra a gente possa colocar em prática na nossa vida. Assim, oramos agradecidos pela presença do Seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título da mensagem de hoje é, como sempre, uma pergunta. Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a nossa fé? No nosso estudo bíblico da quarta-feira, a gente estava examinando, a gente estava estudando o que que não é fé, o que que é apenas uma credulidade, ou seja, a pessoa crer em alguma coisa, mas crer em alguma coisa é diferente de crer na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e não é de ouvir qualquer discurso, é de ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente não ouve a palavra de Deus, a nossa fé fica enfraquecida. Daí a pergunta para a gente refletir no dia de hoje. A gente refletir no dia de hoje, a gente refletir no dia de hoje, até onde vai a nossa fé? Isso está escrito em, e nós vamos ler, Hebreus capítulo 11, versículos, dois versículos só. Versículo 1, versículo 1 e o versículo 6. Versículo 1 e o versículo 6. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o que? É o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Aí o versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, número 1, que Ele existe, e número 2, que Ele é o galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele nos galardeia, Ele nos premia, Ele nos enche de sentido a vida quando nós o procuramos. Deus, muito bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela tem o poder extraordinário, não é o poder ordinário, é o poder extraordinário, o poder sobrenatural. Então, de nada, do nada, de nada que existisse em termos de mundo, Ele criou o universo, como está escrito lá no primeiro versículo do livro de Gênesis. O que que havia? Havia escuridão, havia trevas e o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. não havia separação entre as águas e a parte seca da terra, tudo isso foi Deus quem criou. Tudo isso foi Deus. O que existe e o que a gente nem sabe que existe, foi Deus que criou. Então, pelo poder da palavra de Deus, a palavra de Deus tem tal poder que do nada criou tudo que existe, não é? Então, pelo poder da sua palavra, Jesus, Deus disse assim, faça-se a luz e a luz se fez no meio das trevas. Você imagina, não tinha nenhum cientista lá, não tinha nenhum super-homem lá para fazer com que a luz existisse no meio das trevas por uma ordem que foi dada da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de formar tudo que a gente possa imaginar que não existe, é possível de ser criado com a palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa pelo telefone, um brasileiro, na quinta-feira, e ele continua depois de anos e anos e anos que eu venho falando com ele, ele até já assistiu uma pregação minha quando eu fui lá no Brasil nas férias do ano passado, ele continua a insistir em tentar encontrar a explicação para tudo na ciência. Então, ele adota aquela teoria da evolução, ele é um daqueles que acha que a evolução, que o homem veio do macaco, aí ele acha que as galáxias, não sei o quê, ele acha uma porção de coisa, mas eu falei para ele assim, olha, como muitas pessoas já fizeram, você se continuar querendo encontrar a explicação de tudo, ou até mesmo de Deus na ciência, você vai passar a sua vida, vai perder a sua vida, vai perder literalmente a sua vida e não vai chegar a lugar nenhum. Então, ele sabe, porque eu já falei com ele algumas dezenas de vezes, que a fé, a maneira da gente crer nas coisas espirituais é a fé. Mas se ele não tem fé, ou se alguém não tem fé, como é que vai crer nas coisas de ordem espiritual? Então, as pessoas às vezes ficam vivendo de uma ilusão, ou vivendo de uma porção de coisas quando, na verdade, tudo o que a pessoa precisa é de ler, estudar, aprender e praticar o que está escrito na Bíblia, porque ali está a verdade. Então, quanto ao poder de Deus, tudo o que ele promete, ele faz. As promessas de Deus são firmes, são permanentes, elas não mudam de acordo com o tempo. O tempo hoje pode estar frio e chuvoso e nublado, amanhã está sol. Ontem o tempo estava horrível e hoje o tempo está bonito. Está aí o sol brilhando. Então, isso daí é alguma coisa que a gente vê, mas o fato é que as coisas que a gente não vê e que crê, que são as promessas de Deus, essas são as que conduzem a gente à verdade. Então, promessa de homem, quantas vezes nós prometemos, se a gente for fazer uma recapitulação da nossa vida, quantas vezes a gente promete uma porção de coisas e a gente não cumpre. A gente diz que vai fazer e no final a gente não faz. Então, o nosso primeiro passo de fé, o primeiro passo, o primeiro é pedir a Deus que encha a gente de fé. Mas o primeiro passo para a formação da nossa fé, como estava falando o pastor Abner do domingo passado, pregou sobre o caráter cristão, a formação do caráter cristão, coisa que a gente já estudou na Carta aos Romanos. Mas ele estava dizendo lá os passos. O fato é o seguinte, é que o primeiro passo é crer no caráter de Deus. Se a gente imagina a Deus como se fosse aquele que diz uma coisa e que depois não cumpre o que faz, a gente estaria como que na mão dos homens. Porque toda vez que a gente está crendo nos homens, nos seres humanos, e a gente crê que o que a pessoa prometeu vai cumprir e não cumpre, então no final vem o quê? Vem a frustração. Mas quando a gente crê no caráter de Deus, então aí a gente não vai ter dúvidas e a gente vai sentir a segurança que a gente precisa. Todo ser humano, desde criancinha, precisa de sentir seguro. A criancinha quando nasce e quando começa a crescer, ela sente segurança na mãe e no pai. É dali que a criança cria aquele sentido de se sentir segura. Por que a criança sempre quer buscar a mãe e o pai quando está crescendo? Porque é na mãe e no pai que ela vai encontrar a segurança. E o adulto vai buscar essa segurança em Deus, nas promessas de Deus, porque ele sabe, se é que ele tem essa fé, então ele sabe que as promessas de Deus vão se concretizar. E a fé é algo que a gente crê sem estar vendo, porque as coisas que a gente vê já não se tratam da fé. Então, o que que não é fé? A gente estudou, a gente começou a estudar isso aqui na quarta-feira passada. O que que não é fé? O que acontece é que, às vezes, a gente crê em algumas coisas e tem muita superdição, né? Lá no Brasil tem uma porção de superdição, superdições. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode andar com uma roupa de qualquer cor quando a gente vai lá num funeral, não pode, no dia da Semana Santa, não pode comer peixe. Quer dizer, tem muita gente que, na Semana Santa, não pode comer carne, tem muita gente durante a Semana Santa que come só peixe, mas que não crê em coisa nenhuma. Então, não adianta a gente usar ou viver dos formalismos ou das superdições. Eu não posso passar de parte daquilo dali, porque senão aquilo dali vai cair na minha cabeça. Enfim, isso daí não é fé, isso é crer em coisas que não estão escritas na Palavra de Deus. Qual é o parâmetro, como é que a gente faz para a gente saber se o que alguém está falando é verdade ou se não é verdade? O sujeito chega e fala uma coisa qualquer. Onde é que a gente vai verificar se o que aquela pessoa está falando que vai acontecer, por exemplo, se é verdade ou não? É se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com a Palavra de Deus ou não. Se estiver de acordo com a Palavra de Deus, a gente pode até acreditar. Mas se estiver em desacordo com a Palavra de Deus, então não tem como a gente crer em qualquer coisa. Crer é na Palavra de Deus, porque aquela é a única verdade. Ontem, no Memorial Service da Dona Jacira, nós vimos aquela passagem que diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não por meio dEle, não é isso? Então, o que acontece com muita gente é que elas oram, muitas pessoas oram a Deus para convencer a Deus daquilo que a gente quer. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero ter isso, eu quero possuir aquilo, eu quero arrumar isso, eu quero arrumar aquilo. Então, a pessoa ora, não numa condição de se submeter à vontade de Deus, mas para querer convencer a Deus daquilo que a gente quer. Então, essas pessoas que agem dessa maneira, elas pensam que quanto mais fé elas têm, mais rápido elas vão convencer a Deus do que querem alcançar. Mas isso não é fé e muito menos é submissão a Deus. Isso é simplesmente manipulação. Às vezes as pessoas manipulam outras pessoas, manipular é você conduzir a pessoa com alguns argumentos até muito bonitos, da pessoa acreditar ou fazer o que você quer. A coisa mais enganosa da atitude humana é usar os bons argumentos para convencer a outra pessoa de alguma coisa que ela quer. É dizer, parecer que está falando alguma coisa que tem a ver com a palavra de Deus, mas que é mera manipulação. E tem muita gente que usa, às vezes usa algum versículo, alguma coisa da palavra de Deus para querer convencer a outra pessoa. Então, essa atitude é de prepotência e arrogância do ser humano. O ser humano, apartado de Deus, ele, na sua natureza pecaminosa, ele é manipulador, ele é arrogante e ele é prepotente. Isso é o que a gente vê no mundo. Muito bem. Então, a fé é algo diferente disso. Então, o que é a fé? Eu vou ler mais de uma vez, que é para entrar no sangue, como eu digo, para entrar na circulação. O que é a fé? A fé é o firme o quê? Fundamento. É o firme fundamento, é a base das coisas que se esperam. Quais são as coisas que se esperam? É o que o Manuel, o Joaquim e o Orlando vão prometer? Ou o que é? Quais são as coisas, o firme fundamento das coisas que se esperam? Quais são as coisas que se esperam? As promessas de Deus. As promessas de Deus são as coisas que se deve esperar que vão acontecer. E das coisas que não se vêem. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vê não é fé. Aquilo que a gente vê é a possibilidade, não é fé. É absolutamente nenhuma. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma compra de um carro, suponhemos, de uma casa. Então, se a pessoa tem um bom crédito, tem um bom crédito lá, o que que acontece? A pessoa sabe que vai conseguir aquele financiamento, porque tem um bom crédito. E quando a pessoa consegue um financiamento sem ter um bom crédito, alguma coisa vai ser, alguma coisa ali vai ser escondida para poder arrumar o esconde do crédito antes de comprar. o que que a gente quer comprar. Agora, quando a gente não tem possibilidade de comprar, e as coisas que a gente, que Deus sabe que a gente precisa, não as coisas que a gente quer, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa que não, necessariamente não precisamos. Quantas vezes a gente quer uma coisa que a gente só quer por uma razão ou outra qualquer, mas não porque a gente precisa. Deus sabe e ele promete que ele vai prover o que a gente precisa, e não aquilo que a gente quer. Então, às vezes, não depende da gente ter as condições para a gente alcançar o que a gente precisa. Quantas pessoas recebem em doação, por exemplo, alguma coisa que a pessoa precisa. Quantas pessoas montam a casa, não tem muitas pessoas que chegam aqui, não tem dinheiro ou não tem condições de equipar a casa. E aí recebem alguém que faz uma doação das coisas, e a pessoa fica até com a casa muito bonita e muito bem equipada. Então isso acontece na vida. Ou eu creio que eu posso ter aquilo que eu preciso, não necessariamente dependendo de mim, mas dependendo de Deus, certamente Deus vai fazer com que alguém vá ser usado como instrumento de Deus para nos prover aquilo que a gente precisa. Assim é tudo, assim é a casa, assim é o alimento, assim é tudo. Então, a fé é exatamente aquilo que a gente espera, mas que a gente ainda não vê. Então, o erro de quem age daquela maneira, de se garantir, precisa esse erro ser corrigido na nossa caminhada de existência com Deus. Se a gente tem a fé, a gente vai caminhar e a gente vai experimentar o amor e a provisão de Deus de acordo com aquilo que Ele provém. Então, o primeiro erro humano é imaginar que nós temos o poder de fazer Deus tomar a iniciativa e dizer a Ele o que é melhor para nós e o que Ele deve fazer para a gente poder viver. Então isso é um erro que não agrada a Deus, isso é um pecado, a gente imaginar que a gente tem o poder de fazer Deus tomar a iniciativa. O que está escrito nas Escrituras é que Deus é que toma a iniciativa em relação a nós. Nós não temos o poder de tomar iniciativa nenhuma para dizer a Ele, olha Senhor, o que eu quero é isso, o Senhor faça isso porque é isso que eu preciso. Ou então dizer a Ele, olha Senhor, isso aqui é o melhor para mim, eu não sei o que é o melhor para mim. Eu atualmente estou à busca de um lugar para morar ali perto da fronteira de Massachusetts, mas em Tiverton, que é para poder garantir o nosso seguro de saúde. Você vê que imaginação, precisamos de garantir o nosso seguro de saúde. Eu posso até arrumar um lugar para morar ali em Tiverton, ou onde quer que seja, no dia seguinte o governo acaba com o seguro de saúde e você fica na mão. Então é um pensamento equivocado, é um pensamento equivocado. A gente tenta as coisas que estão dentro da nossa possibilidade, mas a gente não pode querer impor a Deus aquilo que a gente quer que seja, ou que a gente pensa que é o melhor para nós. Então isso representa dizer que a gente quer ter o controle de tudo. Se quiser diminuir ali, diminui. Se está muito quente aí, diminui. Não, só eu que não estou muito quente. Não, acho que agora aqui dentro já esquentou um pouquinho, estava meio gelado, mas se quiser diminuir, diminui o aquecedor. Porque senão vocês podem fritar aí atrás, eu não quero que ninguém fique fritando no calor. Muito bem, então veja só. Essa coisa tem que ser corrigida ao longo da nossa jornada de vida. quantas vezes a gente perde anos da nossa vida, não um ano nem três meses, não. A gente perde anos da nossa vida insistindo em alguma coisa que se a gente fosse espiritualmente esperto, a gente logo na primeira já descobriu, alguma coisa aí realmente não está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Porque eu estou insistindo em alguma coisa que não está acontecendo, que não está sendo possível acontecer. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente tem que deixar de ser presunçoso para dizer para Deus o que é o melhor que a gente quer. Então, querer fazer o que nós pensamos é uma coisa muito enganosa, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Na conversa minha com aquela pessoa, na quinta ou na sexta-feira, pelo telefone, eu disse para ele, olha, o que está escrito é que o nosso coração é enganoso. Tudo que a gente quer convencer a nós mesmos, às vezes a gente está com a melhor intenção, o problema não é a intenção, às vezes a pessoa pode estar com a melhor intenção, mas o problema não é a boa intenção, porque de bem-intencionados o inferno está cheio. Do Deus, ele está lá no Brasil, de gente bem-intencionada o inferno está cheio, mas acontece que é a questão de que o nosso coração é enganoso. Então, a gente não pode confiar nem mesmo no nosso coração. Então, esse testemunho aí é de que a gente às vezes quer se garantir pelas nossas próprias capacidades. Então, existe um outro erro que é presumir que Deus não está sabendo nem fazendo nada. Quantas vezes a gente dá a nossa oração, a gente diz, Senhor, o Senhor não está... A gente duvida que Deus esteja escutando o nosso pedido. Mas Deus está sempre acordado, Ele está sempre escutando. Ele não é surdo. Então, se Ele não responde do jeito que a gente quer, não quer dizer que Ele não está fazendo nada. Ao contrário, Ele não está nos dando aquilo que a gente quer, porque Ele sabe que aquilo específico que a gente quer não é parte do plano dEle para nós, ou que não vai ser bom para nós. Quantas vezes a gente leva tempo e depois a gente descobre, ah, de fato, se Deus tivesse me dado aquilo, ou tivesse me permitido aquilo, a essa altura eu estava... era mal, porque a gente depois de, às vezes, de perder muito tempo, a gente chega à conclusão que, de fato, aquilo que a gente pensava que era o que a gente queria, não acontece. E não era para acontecer. Então, presumir que Deus não está sabendo e nem está fazendo nada, até que Ele seja movido pela nossa fé, é uma grande estupidez, porque Deus, Ele não é movido pela nossa fé. A nossa fé é a maneira da gente se relacionar com Deus e esperar e nos submeter a Deus. Isso é a nossa fé. Mas não é a nossa fé que vai determinar a Deus o que é que deve ser feito. Então, você vê a inversão de valores. Às vezes, como é que a gente, até muitas pessoas dentro da igreja, por muitos anos, continua absolutamente equivocado. Porque a fé é uma maneira da gente crer no Senhor, da gente se submeter e esperar as promessas dEle. Esperar. Às vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente quer que aconteça alguma coisa agora. Geralmente, o ser humano quer ver os resultados das coisas agora. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso conforme também está escrito. Então, a Bíblia, quando diz que tudo foi criado e é sustentado por Ele, então, ou a gente crê nisso, ou a gente não crê nisso. Porque senão, a gente vai estar dando muro em ponta de faca, como diz lá no Brasil. Então, a atitude equivocada é não ter a certeza de que Deus cuida de nós. Tem até uma música aqui. Deus cuida de nós. Não tem uma musiquinha assim? Um bolinho que diz Deus cuida de nós. Quando a gente não tem essa certeza de que Deus cuida de nós, aí a gente está mal. Precisa pedir a Deus que aumenta a nossa fé. Então, se o seu filho, por exemplo, bate na porta, ou bate na porta do pai, à meia-noite, você imagina colocando isso como uma hipótese. que um filho bate na porta do pai, à meia-noite, preocupado, não dormiu ainda, para perguntar, papai, será que nós vamos ter almoço amanhã? Você vê que a atitude seria essa, uma atitude pobre, alguém chegar para o pai e perguntar, papai, será que a gente vai ter almoço amanhã? E aí você não dorme? Aí então o pai vai responder o quê? Sim, meu filho, não se preocupe não, fica tranquilo, vai descansar. E quantas noites, às vezes, a gente passa acordado, preocupado com um negócio que pode acontecer de mal no dia seguinte, e o dia seguinte vem, e o outro dia vem, e o outro dia vem, e aquilo que a gente pensava que ia acontecer, não aconteceu. E aí a gente, mas que estúpido que sou eu, que fiquei sem dormir, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Às vezes eu ficar sem dormir, preocupado com alguma coisa, e no final, aquilo que eu estava preocupado, não acontecer do jeito que eu pensava. Então, se o filho bater na porta, o pai vai dizer, meu filho, fique tranquilo, vai descansar. Porque se a gente fizesse isso, bater na porta do pai, todo dia para perguntar se ia até o almoço, seria como pensar que Deus precisa que eu lembre a ele, olha Senhor, amanhã eu preciso de comida, ouviu? Olha Senhor, amanhã eu preciso de um agasalho, porque está fazendo muito frio. O Senhor sabe, e ele é o nosso provedor. Então, ele não precisa que a gente se lembre, que a gente o lembre do que a gente precisa amanhã. O problema não é de que o pai não vai dar o que nós precisamos. O problema é que se a gente tem essa atitude, a gente não descansa, a gente fica preocupado, e a gente fica ansioso. Quantas pessoas vivem ansiosas pelo que vai acontecer amanhã? Quantas pessoas ficam, tem até ataque cardíaco, eu não conheço ninguém que possa ter tido um ataque cardíaco porque estava muito ansioso com alguma coisa. Será que o meu problema que eu tive no coração não foi porque eu estava muito ansioso? Será que é porque a minha fé realmente não estava firme no Senhor? Então, eu não sei o que causou aquele meu problema que eu tive no coração. mas uma coisa eu sei, eu sei que Deus não quis que eu apagasse e que aqui ainda estou porque Ele tem algum propósito para a minha vida. Então, a Bíblia também diz que a nossa preocupação não acrescenta nem um minuto na nossa vida. A nós estarmos preocupados não vai acrescentar nem um minuto na nossa vida. Ao contrário, vai reduzir o nosso tempo porque a gente vai ficar se desgastando à toa. Então, a preocupação além de não acrescentar nem um minuto na nossa vida, ela leva a quê? A vida passa. A vida passa rápido. A vida passa. Você fez muito para tentar alcançar muita coisa que você até nem precisava, mas a vida passou. Você não curtiu a vida. Enquanto que tem tanta gente que mora lá no interior, que mora lá nos confins do interior do Brasil e, no entanto, a gente vê isso quando a gente visita pessoas lá no interior. Alguém aqui já visitou? Alguém lá no interior do Brasil? Algum parente? Lá bem no interior do Brasil e quando chegou lá não verificou? Que uau! A minha tia ou a minha prima ou o meu irmão eles são felizes, eles vivem na simplicidade da vida deles e eles vivem mais felizes do que eu que vivo correndo aí atrás do vento. Não é isso mesmo? Então, não andemos ansiosos e nem preocupados com coisa alguma. É o que diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, Apresentai as suas petições ao Pai com ação de graças. Ação de graças. Será que alguém que não crê em Deus já vai agradecer quando pede alguma coisa? Será que uma pessoa que não crê em Deus vai dizer, Senhor, olha, o Senhor me dá isso, mas eu já quero agradecer ao Senhor de antemão que eu sei que o Senhor vai me dar. Uma pessoa que não crê em Deus não ora com ação de graças. Essa é a oração que mais falta ao ser humano. É orar para dar graças. A gente sempre tem o costume de orar para pedir alguma coisa. Eu também já falei isso aqui alguns milhares de vezes. Às vezes a gente pede, 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 mas não se lembra de agradecer. A primeira coisa que a gente deve fazer é que tudo que a gente queira submeter ao Senhor que a gente submeta. Não tem nada de errado de submeter os nossos projetos ao Senhor. Mas o Senhor é aquele que aprova os nossos projetos. os nossos projetos. Então, essa é a palavra de hoje. Não andemos ansiosos com coisa alguma. Está escrito lá. Mas apresentemos as nossas petições ao Senhor com ação de graças. Então, também, como está escrito no versículo 6 que a gente leu, diz, sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. e a outra coisa que é um erro, que é o terceiro erro que eu quero ressaltar hoje, é que às vezes a gente se acha tão responsável como pai, como mãe, como cônjuge, que a gente, achando que a gente é mais responsável do que os outros, né, ou mais compromissado com a vida, que a gente acha que Deus não tem esse compromisso com a gente, né. Deus é o primeiro que tem compromisso conosco. Se Ele não tivesse o compromisso de nos resgatar, você acha que Ele teria mandado o Filho dEle, enviado o Filho dEle para morrer por nós? O amor dEle é tão grande que Ele enviou o único Filho dEle para que morresse por nós e nos desse não só o perdão dos pecados, mas que ao ressuscitar Ele nos desse a vida eterna. Então, esse é o terceiro erro. a gente achar que a gente é tão responsável que Deus não está sendo, se preocupando ou sendo responsável para conosco. Então, toda vez que a gente quer demonstrar uma responsabilidade ou um amor que esteja fora dos parâmetros de Deus, a gente deve rever a nossa atitude porque o padrão é o padrão de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz amai-vos uns aos outros como eu os amei, ou seja, como Ele nos amou de maneira incondicional. Mas a gente quer ser responsável para com nossos filhos ou para com os nossos entes queridos, mas a gente esquece que Deus é aquele que está no controle de tudo, não é? A gente ser mais ou menos responsável. O que importa é amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E muitas vezes isso aí fica para trás. A gente às vezes pensa que Deus é passivo, que Ele está numa atitude passiva e que depende de nós. Então, para encerrar, a gente sai daqui hoje com algum alimento para a gente digerir. Primeiro que a gente deve sempre confiar naquilo que são as promessas de Deus. Que nós não sejamos pretenciosos de dizer a Deus o que Ele deve fazer. Segundo, que nós não pensemos que Deus está dormindo ou que Ele está passivamente lá no trono dEle. Porque enquanto nós dormimos, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus tira um cochilo? Não, enquanto nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. A outra coisa que a gente deve ajeitar o rumo na nossa vida é não achar que o nosso coração é mais responsável do que o coração de Deus. Ou que a nossa responsabilidade é maior do que a responsabilidade de Deus para conosco. A outra coisa que a gente aprende é que a gente não deve viver de forma egocêntrica. O que é viver de forma egocêntrica? É a gente se colocar no centro de tudo. eu, eu, e 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 isso aí é egocentrismo. A gente sempre nos colocar no centro de tudo. E o grande erro é que a gente, as pessoas que se colocam no centro de tudo, elas esquecem que ao ser egocentrista, você está se colocando lá em cima e você está colocando Deus a serviço da sua vontade ou do seu ego. E Deus, Ele está acima de tudo. Ele é que tem prevalência sobre a nossa vida. O Senhor é que deve ser o centro da nossa vida, o centro e a razão da nossa vida. Então, nós devemos caminhar em independência e submissão ao Senhor, porque Jesus é o caminho à verdade e à vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Jesus, Ele é a vida. A parte dele, a gente é como se fosse um galho de árvore que é cortado porque quando já as folhas secaram e os galhos secaram, a árvore já não serve para nada. Ela precisa de ser podada, não é isso? Então, quando a nossa vida chega ao ponto de ter que ser podada, o que acontece na experiência da vida, quantas vezes a gente é podado como se fosse uma árvore que precisa de renascer. Isso aí acontece na realidade porque o amor de Deus por nós ele é, ele é, não tem como comparar, o amor de Deus por nós ele vai além da nossa, do nosso conhecimento ou da nossa imaginação. então, não será nunca a minha verdade ou a nossa verdade mais do que a verdade de Deus. Toda vez que a gente quer se colocar como dono da verdade ou ter controle de tudo ou de todos, toda vez que a gente quer ser o dono da verdade e ter o controle de tudo e de todos, a gente está ofendendo a Deus porque o Senhor é o primeiro que deve estar na nossa vida. e porque como eu falei a parte dele nós somos espiritualmente mortos e não teremos vida eterna. Então, vamos colocar a nossa fé em ação. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu tenho fé. Mas a pergunta que eu me faço a mim mesmo e que eu faria a qualquer um de nós é o seguinte, muito bem, nós temos fé. agora, será que nós estamos colocando a nossa fé em ação ou nós estamos nos garantindo mais em nós mesmos? Não é isso mesmo? Então, vamos orar e a gracia a gente crê nisso, nessa palavra, então vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a gente caminhar pela fé. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo seu cuidado conosco, te agradecemos pelo seu amor conosco, te agradecemos pelas provisões de tudo aquilo que o Senhor nos dá e te pedimos, Senhor, que se a nossa vida está garantida em nós mesmos e nas nossas forças, que essa maneira da gente pensar ou essa maneira da gente atuar seja corrigida, Senhor, porque o Senhor tem poder de abrir a nossa mente e abrir o nosso coração para a gente não querer continuar vivendo, garantindo-nos em nós mesmos, fazendo tudo muito além do que é necessário às vezes de fazer para a gente poder viver enquanto que o Senhor é aquele que sabe o que é o melhor para nós, o Senhor é aquele que provê para nós, o Senhor é aquele que conduz, nos conduz a toda a verdade. Nós te agradecemos pelo que Jesus Cristo fez por nós, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem abençoado do Seu povo aqui, abençoa a Sua igreja e levanta-nos, Senhor, poderosamente para nós sermos instrumentos do Seu amor, para levarmos a outras pessoas, levarmos a outras pessoas, como cantamos, Senhor, aquele hino, o hino que nós cantamos, de que a gente possa viver para cumprir o Seu propósito e levar a outras pessoas aquilo que é o Seu amor. Nós te agradecemos do profundo do nosso coração, em nome de Jesus. E o povo de Deus pode responder? Amém. 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 Muito bem. Então vamos para o nosso tempo de comunicação.